Estamos de volta e para falar do cinema que tem o poder de nos apresentar e ajudar a compreender melhor a riqueza da nossa diversidade cultural e a sociedade de uma forma global. O pessoal do quadro Sessão Pipoca selecionou quatro filmes bem legais que vão te fazer viajar sem sair de casa. Olá, pipoqueiros! Estou de volta para mais um Sessão Pipoca e hoje eu trouxe aqui uma seleção de filmes e séries que refletem a riqueza das culturas do mundo. Começando com Entre os Muros da Escola, filme que vai retratar a relação de um professor de francês com um grupo de alunos de diferentes origens étnicas e sociais, numa escola da periferia de Paris. Diferenças de linguagem, valores culturais e as expectativas educacionais acabam apresentando grandes desafios tanto para os alunos quanto para os professores que buscam apoio mútuo na difícil tarefa de fazer com que os adolescentes aprendam algo. O professor Marim busca estabelecer uma conexão significativa com cada um, mas se depara com alguns obstáculos no caminho. As diferenças entre os estudantes são evidentes, resultando em conflitos e até mesmo atitudes autoritárias por parte dos professores para lidarem com a desordem na escola. Ao longo do filme, são explorados temas como identidade, preconceito, poder e desigualdade social. O filme nos oferece uma reflexão sobre as tensões e os desafios que são enfrentados por alunos e professores em um ambiente educacional multicultural e destaca a importância do diálogo, empatia e compreensão mútua para superar essas barreiras. Um filme falado é um filme que apresenta Rosa, uma professora de história que viaja com sua filha pequena em um navio de Lisboa para Bombay, na Índia, com a finalidade de encontrarem com seu marido, que é aviador. Durante a viagem, Rosa visita pela primeira vez Marcélia, as ruínas de Pompeia, Atenas, Istambul e outros lugares, sempre falando para a filha sobre a importância desses locais, origens de culturas que marcaram a civilização ocidental. No navio, a professora tem conversas profundas e interessantes com diversos passageiros que apresentam uma ampla gama de nacionalidades e origens étnicas. E ao longo do filme, ela explora as diferentes perspectivas sobre o mundo e a história. O longo é uma reflexão poética e filosófica sobre a diversidade cultural e nos desafia a refletir sobre a pluralidade do mundo em que vivemos. Dando sequência na nossa lista, temos o filme Comer, Rezar, Amar. A história segue a protagonista Liz Gilbert em uma jornada de autodescoberta, após um divórcio doloroso e uma crise existencial. Decidida a redescobrir o sentido da vida, Liz embarca em uma viagem de um ano ao redor do mundo, visitando três países distintos, Itália, Índia e Indonésia. E cada país representa uma fase diferente de sua jornada. Na Itália, Liz mergulha na culinária e na cultura local, e ela aprende a saborear os prazeres simples da comida, do amor e da amizade. Na Índia, Liz passa um tempo buscando paz interior e espiritualidade, através da meditação e do autoconhecimento. E é onde ela enfrenta os seus medos e traumas emocionais, buscando certa reconciliação consigo mesma. Já em Bali, na Indonésia, é onde ela encontra equilíbrio e amor genuíno. Assistir a esse filme é embarcar junto com a protagonista numa jornada não só de descobertas de novas culturas e experiências, mas também de descobrir a si mesmo. Falando um pouco de Brasil, temos o filme Rio, que conta a história de Blue, uma arara azul domesticada que vive nos Estados Unidos e a levada de volta ao Brasil para se reproduzir com Jade, a última fêmea de sua espécie. A animação retrata uma jornada emocionante de autoconhecimento e superação para a Blue, enquanto ela enfrenta os desafios e faz novas amizades durante sua aventura no Rio de Janeiro. O filme possui uma rica representação da diversidade cultural do Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Chegou bem na hora para o carnaval. É a maior festa do mundo. Ao longo da história, somos apresentados a diversos aspectos da cultura brasileira, desde a música e a dança até as tradições locais. Vale mencionar também a sequência Rio 2, que nos leva até a Amazônia, onde Blue e sua família precisam lidar com novos desafios. Os filmes da franquia Rio vão destacar uma mistura de influências culturais presentes no nosso país, incluindo a música popular brasileira, o carnaval, samba e a rica biodiversidade da floresta amazônica. Além disso, aborda questões ambientais, destacando a importância da preservação da natureza e a luta contra a exploração ilegal de animais silvestres no nosso país. Amazônia é pop! Pop, 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 pop! Sabe como é que é pop? É o contrário, pop! E por hoje é isso, pipoqueiros. Eu vou ficando por aqui e eu volto na semana que vem com mais dicas pra vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho